Palmeira, está se criando aqui, no meio de uma selva. Aqui está um pinheirinho, ou araucária, que eu plantei faz uns dois meses e pouco atrás. E desse dois meses e pouco atrás, acho que pegou só uma garuazinha, muito pouco. Mas eu pensei que ele estaria seco, ou estaria seco. Não, está aí, bem vivinho, coisa mais linda do mundo. Tomara que os outros estejam tudo assim. Ó, que lindo! Mas tudo bem. Agradeço ao Senhor Deus Todo-Poderoso e que venha chuva aí para dar água para eles aí. Obrigado Senhor! Obrigado! 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 Obrigado!